A caixa não! Ele comeu a caixa! Ele comeu a caixa! Ele comeu! Ele comeu a caixa! Não pode dar a caixa, pessoal! Não, é que ele tomou a caixa da mão! Eu tirei tipo um coraçãozinho que ele tem atrás da cabeça, olha. Ai, que legal! Eu tirei foto! Olha, essa tá cheia de comida! Vem, Dudu! Vem, Dudu! Vem cá, vem aqui com a mamãe que você vê! Ele não vai pegar você aqui, não, tá? Livre! Ai, alguém quer comida, hein? Caraca, ele vai comer você! Vem! Vem! Vem cá, vem aqui!